Olá, gente, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos lá. Amém. 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 Ahmed Mohamed Oyo, kikudi, chadada, kundi platua tano Kinagozo naima, Mohamed Shaban Kikudi, chadada, kikudi, chasita Kinagozo na Mohamed Ali Oedin Kikudi, chasita, kikudi, chasita Kinagozo na Abdinaseer Noura Bramban A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 E aí, baisa. Garçom zúri. Amém. 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 Amém.